Um minuto da atenção de vocês aqui, por favor. Se já tá começando assim... Agora é guerra. É porque a competição vai ser de alto nível. Fica aí, fica aí, simbolinha. Vencer só pra quem tem as melhores armas. Sabotar o adversário é legal ou é muito legal? Tenso demais. Sábado, 10h30 da noite. Ah, gente! Mestres da sabotagem. Tchau, tchau.